O jeito lindo de viver Não compreendo o que eu sinto O prazer a todo momento Vê o seu corpo faz eu Estremecer o teu Falar em podcast Ela nunca percebe Que há dentro do meu coração Tentação e a paixão Olho com o tempo É uma deusa Sorriso Olá Olá De tudo é lindo É lindo dela O jeito lindo de viver a vida Não compreendo o que eu sinto O prazer a todo momento É dor Tendo o seu corpo Faz cremesse O que ela vai lá em podcast Ela nunca percebe O que há dentro do meu coração É tentação de paixão É tentação de paixão Olho ela Com o tempo, ela é uma deusa Sorrindo, anda Falar de tudo é lindo dela Se eu falar de tudo é tudo, 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 tudo É lindo, é ela Mulher maravilhosa, deusa negosa, gata cascosa Mulher maravilhosa, deusa negosa, gata cascosa Mulher te amei, eu te amo Mulher maravilhosa, deusa negosa, gata cascosa